Oi, oiматinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje, pessoal, eu estou aqui no Adopt Me Porque, pessoal, saiu atualização nova Isso aí, pessoal E olha só, eu tô aqui já com a minha roupa de carnaval, pessoal Olha só aqui o meu look E, pessoal, já deixa o seu like fantástico aqui no início do vídeo E bora ver essa atualização que tá super legal A Naná tá aqui comigo, então salve pra Naná E pessoal, essa atualização tem muita coisa Tem bastante coisa legal Mas o foco dessa atualização, pessoal É o Pet Shop que atualizou, pessoal Olha, ele tá todo diferente aqui A estrutura aqui por fora, como vocês podem ver, né? Então, pessoal, bora lá entrar aqui no Pet Shop Pra ver o que que tem de novo Tadam! Gente, não parece... Isso aqui me lembra muito aquele filme de... Tipo, que tem que escapar de algum lugar, assim Alguma coisa antiga Olha só, pessoal Nossa, tem muita coisa pra mostrar pra vocês Aqui tem todos os pets que são de Robux, né? O Grifo, o Panda Olha o Panda aqui, gente A Preguiça Quem mais tem o Cavalo também E aqui tem algumas coisas pra gente poder usar com os nossos pets, né? Bom, pessoal Aqui do outro lado tem uma cachoeira Será que não tem passagem secreta? Não, acho que não tem passagem secreta, galera É... E bom, gente Aqui, olha só, pessoal Nossa, é tanta coisa que eu fico até perdida Saiu também essa bola aqui, gente Que ela é uma baladinha, pessoal Isso mesmo Eu vou mostrar pra vocês aqui Que eu já comprei ela pra mostrar pra vocês, ó Explosão de disco Deixa eu pegar um pet aqui Ó o Biel aqui Tudo bom? Vamos ver aqui, pessoal Vou pegar o meu Panda Pra gente testar aqui essa baladinha Vou colocar aqui E joguei, gente Joguei ali, ó Meu Deus E o Panda dança, pessoal Olha aqui A gente dança Olha o jeito que ele dança, pessoal Muito massa Ai, meu Deus E agora pra tirar essa dança ali? Não quero mais dançar, não Acho que ele tem um tempo ali, gente Não sei, ó E quando chegar perto Você começa aqui, ó A dançar na baladinha, gente Olha só que chique Chique no último Vai dar de fazer altas cestas agora aqui no Adopt Me E sumiu, gente Sumiu Bom, pessoal Também tem esse bola astro Que, na verdade, eu nem vi pra que era Eu só comprei, sabe, gente Então Ah, ele é uma coisinha, gente Tipo Ah, é uma bola, gente Olha Uma bola que o Panda vai lá pegar, gente Que fofo Bom Bom, tem mais brinquedos aqui Porque saiu a atualização de vários brinquedos Então vamos ver aqui todos Eu vou comprar todos Pra mostrar pra vocês como é que funciona E esses brinquedos é tudo com o dinheiro do jogo Menos o disco, gente Vamos comprar um osso Eu vou querer rosa Vamos ver aqui como é que funciona esse osso aqui, gente Ah, é de ele pegar também Acho que todos esses brinquedos aqui são tipo de ele catar Ai, gente, tá lá com o amigo dele Ai, meu Deus Ele não tá conseguindo passar Aqui, gente Vamos lá Também temos aqui Esta estrela bola, gente Vou comprar aqui pra ver como é que é É uma bola também, né Acho que é igual a outra Cadê o meu Panda? Chocolate, meu filho Cadê você? Aê, gente Olha que fofo ele brincando Muito fofinho, gente Aqui também temos o quê? O Squack Speaker Ah, tem uma inscrita aqui Pera aí Eu vou botar rosa também Oi Quem que é a inscrita? Ah, é a K Oi, K Tudo bom? Gente, vamos lá aqui Então testar esse outro brinquedo Ai, que fofo, gente Eles são todos assim tipo de borracha Sabe quem você taca? A Naná e a coisinha aqui Tudo bom Vamos ver Ah, esse aqui também Faltou esse aqui It Temos uma bola de tênis aqui Vamos tacar pro Panda Do jeito que ele vai andando, gente Chacoalhando até a bola Muito fofo Eu espero que eu não fique pobre Aqui temos um frisbee Vamos comprar esse frisbee aqui Escolher azul agora, gente E aqui Foi lá também, gente Aê E ele traz até a gente O que que é isso? Chave para mastigar de brinquedo, gente Eu tô curiosa pra ver esse, hein Pega aí, Panda Será que ele vai catar também? Ai, gente Que fofo Ai, gente Olha só que fofinha Tipo uma chupeta Ai, gente Muito fofo Aí a gente tem que tirar a chupeta dele Amei, gente Vamos ver aqui do outro lado Que tem mais coisa, gente Vocês acham que acabou por aí? Pois não acabou Vamos ver aqui Sapato para mastigar de brinquedo, gente Eu vou comprar todos aqui Ah, esse aqui é coleira Coleira eu acho que eu não quero não, galera Comida para animais Vou comprar Pet treat Ok Vou comprar também Vou comprar esse frisbee Deixa eu escolher rosa E vou comprar esse osso aqui também, galera Eu sou rica Aê, pessoal Deixa eu vir pra um lugar mais aberto aqui Pra gente conseguir testar Eu vou largar Ai Meu Deus Desculpa, Naná Ai Aqui E vamos ver aqui em qual que a gente parou A gente parou na bota Tudo bom Aí Vamos ver Gente, ele tá fedendo comendo a bota ali Meu Deus do céu Chocolate Ai, que delícia E ela é tipo uma Uma chupeta mesmo, né, galera Vamos ver esse aqui É um frisbee normal Ai, meu Deus Tá cheio de gente aqui Meu Deus, gente Tá até De se perder aqui Vamos testar esse aqui também Que provavelmente é de ele catar Isso aí, gente Nossa, tem tanta gente aqui, gente Que eu tô ficando coisada Que eu tô ficando coisada Vamos lá, pessoal Agora Que eu vou mostrar pra vocês Aqui uma coisa misteriosa Que eu não sei o que que é Pessoal Avanata Já vai Então, gente Aqui, ó Diz, ó Examinar Hum, eu me pergunto O que está por trás disso, gente Eu também não sei Se isso aqui vai ser uma atualização Ou se tem que fazer alguma coisa Pra poder abrir, pessoal Se vocês souberem Comenta aí Que eu vou estar vendo os comentários E olha Parece que lá do outro lado Tem mais um Tipo É tipo um cofre, né, galera Olha Lá do outro lado tem outro, gente E eu não sei Como é que faz pra abrir isso aqui Se vai abrir Eu não sei, gente Eu não sei não, hein Então Comentem, pessoal O que vocês acham que vai ser O que vocês acham que vai ter Aqui atrás Gente, comentem Comentem aí tudo o que vocês acham Sobre esse cofre aqui Misterioso Pessoal Vim aqui pra minha casa Pra mostrar melhor pra vocês E, pessoal Também tem esse pet treat aqui Que é um alimento, né Pro pet E aquela outra caixinha Eu acabei clicando sem querer Ela, tipo Você clica e ela vai virar um alimento, gente Que, no caso É um negocinho igualzinho a esse, pessoal Então, ó Tô aqui com o meu uni E é comida, gente Basicamente é comida E, pessoal Pra encerrar aqui, né O vídeo O que nós vamos fazer? Nós vamos soltar a baladinha, pessoal Vamos soltar a baladinha aqui Vem cá, gente Aqui, ó Vai explodir Bora dançar, galera Aqui, ó Uh Dança, dança, dança Tanana Solta o som aí, DJ E, pessoal Isso foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe o seu like Fantástico Se inscreva aqui no canal É isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau